Grupo Jorge Batista. No ano de 1951, em Floriano, nasce a empresa que deu origem ao Grupo Jorge Batista. Do sonho à realidade, do Piauí para o norte e nordeste do Brasil. Sempre valorizando a parceria, o compromisso, a inovação e o trabalho em equipe. Nos orgulhamos de nossas conquistas, mas olhamos para o futuro e nos alimentamos de novos desafios. Somos o Grupo Jorge Batista de hoje e trabalhamos para o Grupo Jorge Batista de amanhã. O Grupo Jorge Batista tem capital 100% nacional, com 70 anos de existência. Ocupa posição de destaque nos segmentos de distribuição, alimentar, hotelaria, agronegócio, veículos e no setor imobiliário, com atuação no Piauí e Maranhão. Consolida-se como um importante grupo econômico regional e ocupa posição de destaque nos segmentos. Hotelaria. No setor de hotelaria, Rio Parnaíba, em Floriano, no estado do Piauí. Agronegócio. No agronegócio, com as empresas agropecuária Vale do Mutum, no estado do Maranhão. Veículo. No segmento de veículos, o Grupo Jorge Batista atua no estado do Maranhão, com a empresa Fiat Millennium, concessionária da marca Fiat. Setor imobiliário. No setor imobiliário, com a JJ Batista Imobiliária e Construtora Limitada. Ao todo, o Grupo Jorge Batista conta com um portfólio de 14 empresas, com atuação no Piauí e Maranhão, consolidando-se como um importante grupo econômico regional. Meritocracia. O Grupo Jorge Batista pratica meritocracia e todas as conquistas são compartilhadas com os colaboradores e a sociedade. Para isso, oferece um ambiente de trabalho estimulante, que valoriza as pessoas, tendo suas ações pautadas pela ética, transparência e responsabilidade. Além disso, há um fomento da qualificação profissional através de treinamentos e parcerias com instituições de ensino. O grupo tem se expandido através da aquisição e abertura de empresas, sendo considerado um dos principais grupos econômicos da região nordeste do Brasil. O Grupo Jorge Batista, por respeito ao meio ambiente, traz ações de sustentabilidade que promovam orientações adequadas sobre o uso da água, energia e o descarte consciente. Essa consciência permeia todas as áreas de todas as empresas do grupo, investe na melhoria dos processos, reduz o desperdício. São iniciativas que otimizam o uso dos recursos. Assim nasceu a Água Fina, comprovando todos esses cuidados com a natureza e distribuindo saúde e qualidade para todos. Mas não para por aí. Está chegando o mais novo e ousado projeto do Grupo Jorge Batista. São Jorge Super Atacado e Varejo. Conforto, segurança e lazer. No mesmo lugar. Esse é o jeito de ser do Grupo Jorge Batista. Uma empresa que acredita na sua capacidade de superação e mantém a vontade de ampliar horizontes com espírito empreendedor, otimismo e o desejo de fazer mais e melhor. Grupo Jorge Batista. A parceria ideal para o sucesso. Grupo Jorge Batista. A parceria ideal para a cultura. Obrigado.